E esse crossover maluco que aconteceu entre o Ryan Reynolds e o Grant Gustin do Neida? Pois é galera, aconteceu um crossover do nada entre o Ryan Reynolds e o Grant Gustin E no vídeo de hoje eu vou assistir esse vídeo aqui com vocês e vou explicar o que aconteceu Porque o pessoal já tá criando teoria de que o Grant Gustin vai aparecer no Deadpool 3 Pois é, mas calma, é legal, mas não é tanto assim Mas enfim, calma, sem mais delongas, vamos ao vídeo Olá Heromaníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala e na manhã de hoje estava eu rolando minha timeline do Instagram Quando do absoluto nada eu vejo o encontro entre o Ryan Reynolds e o Grant Gustin Nesse vídeo aqui que você tá vendo na tela Eu fiquei, ué, do que que se trata isso? O que que tá acontecendo? Eu dormi demais e eu vi que essa tal de MNTN Que é uma empresa que eu não sabia que existia, não sabia o que fazia Acabou promovendo esse crossover Aí depois que eu assisti o vídeo eu fui pesquisar pra saber O que que é essa empresa? Será que é uma candidata aí a comprar, a DC e... Enfim, por quê? Por que colocar o Ryan Reynolds e o Grant Gustin juntos? E aí depois eu pensei, por que não colocar o Ryan Reynolds e o Grant Gustin juntos? Não tem por que não fazer isso Mas enfim, vamos assistir o vídeo? Você deve tá curioso já, né? Calma, vamos assistir Inclusive já deixa seu like aqui no vídeo pra você não perder os próximos Se inscreve no canal E depois que a gente assistir, eu explico do que se trata Então vamos lá, ó Ah, é sobre anúncio de TV Ah, é sobre televisão, é uma plataforma de propaganda em televisão Ele meteu o trocadilho, não tinha como Eu pensei que ia ser mais divertido Ah, olha que da hora esse final, cara Então, o que acontece? É o seguinte Eu fui pesquisar depois pra saber o que que é essa MNTN E ela é, como eles dizem aqui na propaganda Uma plataforma de anúncios na televisão, né? Que meio que facilita ali pra quem quiser anunciar, fazer propaganda nos canais de TV Comprarem de uma forma muito mais simples e menos burocrática do que é feito tradicionalmente E é uma empresa que o Ryan Reynolds lançou, olha só Ryan Reynolds, inclusive, caso vocês não saibam, é um grande empreendedor também lá do mercado dos Estados Unidos Ele abriu várias empresas já de muito sucesso E agora tá lançando esse novo modelo de negócio, inclusive E aí é que faz muito sentido ele chamar o Grant Gustin pra anunciar essa nova empresa dele, né? Porque o Grant Gustin interpretou por muitos anos o Flash lá na CW E The Flash foi uma das séries de maior audiência ao longo desses anos Então, é uma série muito conhecida lá nos Estados Unidos E como o Ryan Reynolds traz com ele esse público do cinema, dos super-heróis, da cultura pop Ele obviamente sabia que fazer uma propaganda com o Grant Gustin iria chamar muita atenção Principalmente por esse final que eles colocaram ali, né? A gente vê o Grant entrando Vamos assistir de novo, que isso aqui foi muito da hora, cara Como foi legal ver eles em cena Olha só O que ele tá ali falando, ó Ele é o chefe criativo da empresa E o Grant chega interpretando o Simon Roas, ó lá E aí ele traz a mensagem, né? Falando que, pô, a TV devia ser mais fácil de comprar propaganda e tudo mais E aí é que entra também o modelo de negócio, né? Porque ele fala, não, acho que deveria ser mais fácil e rápido comprar propaganda na televisão E é Ryan Reynolds, mas em um flash E aí, mano, olha que gênio, cara Porque a proposta do negócio é vender propaganda na televisão de uma forma rápida E ele chama um cara que é muito conhecido na televisão E é conhecido por ser rápido também Então tudo faz sentido, ó Aí o Grant fala aqui, de um jeito mais rápido do que comprar na TV tradicional, né? Olha lá, as pessoas conseguem ver o resultado rápido, ó Aí ele fala e fica mal constrangido, ó E aí no final, ele fala que o Grant sempre vai ser o Barry favorito dele E o Grant fala que ele sempre será o Hal favorito dele E, mano, depois que eu parei pra pensar Eu achei tão interessante porque nos quadrinhos também O Barry Allen e o Hal Jordan são grandes amigos Eu diria que até melhores amigos, né? Eu acho que, pelo menos nos quadrinhos que eu acompanhei, tá? A maior amizade que o Barry faz na Liga da Justiça ali É com o Hal Jordan e vice-versa Então, eu não sei se o Ryan Reynolds pensou em toda a genialidade disso também, né? Juntar o Lanterna Verde e o Barry Allen numa mesma propaganda E, cara, essa propaganda é genial em tantos pontos Que tinha que vir da cabeça do Ryan Reynolds, cara Eu adorei isso aqui Comenta aqui embaixo o que você achou da ideia dessa propaganda Se você já tinha assistido Manda pros seus amigos também, que são fãs de Flash, assistirem E já que estamos falando de Arrowverse Tem também uma coisa pra explicar pra vocês, né? Que foi a saída da série Arrow da Netflix Que muita gente foi pegando surpresa e falou Olha lá, caramba! O Arrow saiu da Netflix, não vou poder mais assistir O que aconteceu foi o seguinte A Warner tinha um contrato Pra as séries do Arrowverse ficarem na Netflix Por um certo período de tempo Inclusive, com o passar do tempo As outras séries também vão sair da Netflix, né? The Flash, Supergirl, Legends Porque agora que a Warner tem o próprio streaming A Max, não faz sentido ela ficar cedendo os direitos As propriedades dela pra concorrente É melhor ela ter no streaming dela mesma, né? Então ela não renovou o contrato com a Netflix Inclusive, isso foi uma das responsáveis pelo cancelamento De algumas séries do Arrowverse, né? Porque vinha muito dinheiro da Netflix E agora as séries vão ser produzidas direto pela HBO E com isso, com esses contratos vencendo A Warner tem o direito de propriedade das séries dela Pra colocar na própria HBO Max E foi exatamente o que aconteceu com o Arrow, né? O Arrow chega oficialmente na HBO Max Olha só, acabou de chegar Então o Arrow já tá na HBO Max Pra quem quiser assistir E esse foi o motivo, basicamente De ter saído Caso tenha sido pego de surpresa É por causa disso, né? Porque lá em 2020 O contrato da Netflix com a Warner venceu E eles não renovaram Então o contrato acaba agora em 2023, basicamente E nos próximos anos Nos próximos meses Até nas próximas semanas Outras séries da DC Que estão na Netflix Vão voltar pra Warner E ela vai disponibilizar lá na HBO Max Então daqui a pouquíssimo tempo The Flash também vai estar lá na HBO Max Provavelmente Supergirl também Legends of Tomorrow Então não estranhe Caso você veja as séries saindo da Netflix Beleza? Comenta aqui embaixo Se você tinha ficado na dúvida sobre isso também E não esquece de mandar esse vídeo Para os seus amigos Que são fãs da DC Fãs do Arrowverse Ficarem sabendo Primeiro, desse crossover maluco Que aconteceu E segundo Desse fato de Arrow ter saído da Netflix Beleza? E agora Vou deixar uma outra questão aqui no ar Agora que a Netflix não tem mais direito nenhum Sobre Arrow Daqui a pouco não vai ter sobre The Flash também Será que a Warner não poderia Trazer esses personagens Para aparecer Na série da Superman e Lois Que é da HBO Max também? Ainda mais agora Que foi confirmado oficialmente Que a quarta temporada de Superman e Lois Vai ser a temporada final da série Isso já tinha grande chance de acontecer Até porque Foi uma luta Até para eles renovarem Para a quarta temporada Para não cancelar a série De uma vez por todas Mas hoje Enquanto eu estou editando Esse vídeo Inclusive antes de postar Foi anunciado Que a quarta temporada De Superman e Lois Vai ser a última da série Vai ser a temporada final Inclusive é uma temporada Que vai ter menos episódios Vai ter menos orçamento Teve corte no elenco também Teve corte na sala de roteiristas Os caras cortaram tudo Para economizar né Porque era uma série muito cara Que não dava retorno para a CW E agora ela vai ser A série Essa temporada Agora vai ser a temporada final De todo o universo De séries da DC Que a gente tem na televisão Porque não tem mais De uma série para estrear E essa é a última De todas É o fim definitivo Mais para frente Eu vou fazer um vídeo Para falar sobre isso Trazer mais detalhes Teorizar E aqui é só para dar um aviso Mesmo para vocês Então se inscreve aqui no canal Que em breve Deve sair esse vídeo Para falar sobre essa temporada final De Superman e Lois Beleza? Guardo as novidades Trago aqui para vocês Quando saírem E é isso Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima E até a próxima Tchau